Oi, aqui quem fala é o Nerd Rabugento e esta é a primeira tentativa do Nerd Rabugento fazer um podcast, na verdade eu ainda não sei nem direito como que eu vou fazer esse podcast, mas se você está ouvindo isso que eu estou falando é porque eu tive coragem de colocar isso no ar, então se vira você vai ter que, a partir de agora, se adaptar ao mundo rabugento, que é o nome desse podcast. Enquanto eu caço as notícias por rapidinhas do Nerd Rabugento, eu fico comentando as notícias aqui com você, vamos lá, quais são as notícias de hoje em dia, aqueles quadrinhos sem balas, o filme foi confirmado com o Tom Hardy, o ator que apareceu em Mad Max for Road, agora vai fazer o seu projeto dos sonhos, 100 Bullets sem balas, que é aquela história em quadrinhos da vértigo, deixa eu entrar aqui, Bram Azarelo, Snuff, Siri, blá 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 blá, primeiro promo para a televisão de Star Wars, acho que vocês viram o primeiro promo, na verdade é só uma coletânea das imagens segidas, com uma ceninha inicial, mostra o poderio militar do Zack. Bobagem, não é? O filme Fantastic Four 2 foi cancelado e Deadpool 2 já ganhou o seu lugar. A Fox estava esperando que o reboot de Quarteto Fantástico fosse o próximo passo no seu Marvel Cinematic Universe, o universo cinematográfico da Fox, da Marvel, que eles estavam querendo fazer o segundo, mas como o Quarteto Fantástico foi mal pra caralho, fez 26 milhões de estreia, acho que vai muito longe, foi cancelado, e o dinheiro que iria pra sequência de Quarteto Fantástico já tá sendo direcionado pra Deadpool 2, que a gente nem sabe se Deadpool 1 vai ser bom, mas eles estão apostando em Deadpool 2, é a Fox trabalhando, né, que a Fox é uma beleza, eu acho que eles não sabem direito o que estão fazendo. Constantine vai aparecer na série Arrow, é isso? Ah, o Matt Ryan vai representar o seu papel na série cancelada da NBC Constantine na quarta temporada de Arrow. Tá dizendo aqui que é um robô que pode realmente acontecer, mas vai ser um episódio só. Pô, legal isso, interessante, deixa eu... Ah, os personagens e as inscrições do Power Rangers, eu não ligo pra Power Rangers, mas o povo, na verdade o povo pessoal mais velho tá feliz da vida, porque vai ter um filme do Power Rangers. Jason, 17 anos, Kimberly, 17 anos, Trini, 17 anos, Billy, 17 anos, Zack, 17 anos. Tá, bobagem. Bobagem, bobagem, bobagem. Ned Stark pode estar retornando pro próximo Game of Thrones, será que vão fazer um flashback com o Ned Stark? E aqui... Water the Wall... Ah, o Ned vai voltar como um moleque de 13 anos, ou seja, é flashback mesmo. Tá, essa ideia pode ser pra o Ned, o Rabo Rapinas do Nerd, o Rabo Gento, porra legal, veram o que mais? Temos a licença... Ahm... Os filmes mais pirateados da semana passada, Terminador do Futuro, Pitch Perfect 2, como que é o nome dessa porra em português? Não lembro. Ahm... Hot Pursuit, que é o das policiais lá, Missão Impossível, ó, Missão Impossível, Piratão, tá em quarto lugar dos filmes mais pirateados da semana passada, Veloz e Furiosa, Insurgente, Homem-Formiga, em oitavo lugar um filme chamado Aloha, que eu não tenho nem ideia de que filme seja esse, depois Minions e Jurassic World, esses são os dez filmes mais pirateados da semana passada. Aloha é uma comédia romântica tosca com 19% no Rotten Tomatoes. É oficial, Supergirl nunca vai cruzar com a série do Arrow ou do Flash, tá dizendo aqui que nunca, nunca vai ter Supergirl em Arrow ou Flash. Ah, porque são networks, são redes diferentes. A rede, a rede da CW nunca vai se misturar com a rede da CBS, que é onde vai passar Supergirl, tá? Por problemas de... Como se fosse uma série passando na Record, outra série passando no SBT e as séries não vão se cruzar. Ok? É meio óbvio isso, mas ok. Legends of Tomorrow da DC, o showrunner é Phil Clanner, nunca ouviu falar, bobagens, bobagens, zoo, uma série chamada zoo que tá rolando ainda também é outra bobagem, agentes da SHIELD, deixa eu ver, deixa eu ver, mais bobagens. este podcast, que se é que pode se chamar de podcast, vai sair no nerdrabujento.com.br, então provavelmente vocês já vão pegar isso lá, vai ter a areazinha de comentários, eu quero que vocês comentem pra ver se esse tipo de podcast que eu tô fazendo meio maluco aqui de ficar falando as notícias é interessante pra você, porque eu acredito que seja a única maneira que eu tenho realmente de fazer um podcast decente, sozinho aqui em casa, enquanto eu tô caçando notícias pro Rapidinhas, eu fico comentando até as notícias que não vão pro Rapidinhas, eu preciso mesmo saber se você curte esse tipo de podcast, é meio maluco, né, meio maluco, eu espero que você curta, porque provavelmente esse é o único tipo de podcast que eu posso fazer, de novo, este podcast vai se chamar Mundo Rabujento e este é o número 1, se vocês tiveram ouvindo é porque eu tive coragem de colocar ele no ar. É isso aí, gente, então tá, agora eu vou anotar e juntar essas notícias, opa, tem uma notícia nova aqui, sexta-feira 13, a série, provavelmente estreia no canal CW, saiu um pôster de Kung Fu Panda 3, ai, ai, são umas bobagens, então é isso, eu acredito que eu consegui fazer um apanhado geral das notícias desta semana, neste primeiro Mundo Rabujento, o novo podcast do Nerd Rabujento, se você tiver perguntas para me fazer, mande perguntas, que no próximo Mundo Rabujento, que eu vou soltar na semana que vem, quando eu estiver fazendo exatamente isso, que é coletando as notícias para o Rapidinhas do Nerd Rabujento, e aí eu vou ficar aqui comentando, pegando uma, um geralzão das notícias, espero que você tenha curtido, deixa a sua opinião sobre esse Mundo Rabujento, por favor, para eu saber se realmente você curtiu, e que venha o próximo Mundo Rabujento na semana que vem, obrigado mesmo pela sua atenção, obrigado por assistir o canal do Nerd Rabujento, e agora por ouvir o podcast Mundo Rabujento. Mundo Rabujento, Mundo Rabujento, Mundo Rabujento, e agora por favor, e agora por favor, Obrigado.